Gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, que Deus abençoa. Aqui tá a tabela do concurso 2341. Deixei escrito aí, gente, não esquece que pode cruzar a tabela. Aí dentro do coração, tô falando isso, gente, pros novatos. Tá, pessoal? Igual aí, ó, 34, a 43, pode cruzar, viu? Não esquece disso. Deixei aqui uma observação também, gente, que a 55, ela aparece muito nos cálculos. Mas, eu deixei ela aqui como observação. Ela pode vir, tá bom? E, gente, a tabela do coração passado foi boa, hein? Olha aqui. Pra quem fala que é a burrice, então, aqueles que não são burros, que façam melhor, né? Não vou ficar batendo boca, gente, com gente que deixa lá comentários. Eu apenas faço essa tabela pra me jogar, aposto pra vocês. Aqueles que achar que essa tabela tá ajudando, que bom. E aqueles que não achar, que procura fazer as suas ou procura em outro canal, né? Eu não vou ficar xingando nem batendo boca. E agradeço todos vocês que compartilham, que deixam o like. Aqueles que usam a minha tabela, que conseguem quadra aqui, ainda quero ver vocês fazer a cena, gente. Posta aí, que você está ganhando ou não, porque eu espero que a minha tabela esteja ajudando vocês e não atrapalhando, tá bom? E pede sempre a orientação a Deus pra vocês, pra Deus guiar as tuas mãos dezenas certas. Porque somente Ele pode, gente, conduzir nossas mãos dezenas certas. Eu posso fazer os cálculos. Não sou a dona da verdade, sou falha, pecadora, imperfeita. E não quero estar no mundo pra atrapalhar ninguém. Quero estar no mundo pra ser luz, pra ajudar. Se vocês têm algum palpite bom, compartilha. Vamos um ajudar o outro, tá bom? Porque é isso que nós devemos estar no mundo. Não pra ofender, não pra humilhar, não pra degrinir a imagem das pessoas. Nós devemos estar no mundo pra acrescentar na vida das pessoas, pra ser luz na vida das pessoas. E pensamentos positivos, gente, gera coisas positivas. Então, vamos estar unidos na fé que nós vamos vencer, que nós vamos ganhar, tá bom? Rumo à cena. Fica todos com Deus, boa sorte, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.